A atmosfera já mudou Teu espírito está A atmosfera já mudou Teu espírito está aqui Você pode sentir isso As evidências surgirão Eu creio Teu espírito está aqui Flua nesse lugar Transporta o Teu amor Que nos envolve A Ti me achegarei Pra encontrar o Teu amor Que nos envolve Tu és bem-vindo, Senhor A atmosfera já mudou Você pode cantar isso Teu amor Que nos envolve Flua nesse caso, Deus Flua nesse lugar Transporta o Teu amor Que nos envolve A Ti me achegarei Pra encontrar o Teu amor Que nos envolve Luz em fogo, Senhor Nesta noite Com o Teu poder Lega as Teus mãos No sinal de rendição Nesta noite E diga, Espírito Santo, eu quero mais Eu quero mais de Ti Eu não posso sair daquilo mesmo Eu quero ser tocado nessa noite Eu quero ser tocado pelo Teu poder Vamos cantar isso, clame isso, igreja Espírito de Deus Venha sobre nós Clama por Ele, clama por Ele O Teu reino vem Vai ser Inunda essa casa, inunda esse lugar Mais forte, cante isso, Espírito Espírito de Deus Venha sobre mim Eu quero mais de desejar Teu reino vem Mas Teu reino vem Mais forte, mais forte, diga isso O Espírito de Deus Vem sobre nós Vem sobre nós Te desejar Eu preciso do Teu poder Eu preciso do Teu poder Fazer o Teu poder Fazer o Teu poder Inunda o Teu poder Inunda 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 Aquele que bate Aquele que bate Acontecerá na verdade Ele atende o Seu favor Nesta noite Vamos Tome por Ele Tome por Ele Tome por Ele Não quero ser Cheio do Teu poder Mais, mais, mais Mais, mais, mais Mais, mais do Teu Espírito Mais do Teu Espírito Mais do Teu Espírito Que o céu fechado se abriu Vamos, igreja A nossa fé esperança Que o céu fechado se abriu Que o Reino derrubou A nossa fé esperança Que o céu fechado se abriu Que o céu fechado se abriu Que o Reino derrubou Vamos, igreja A nossa fé esperança Que o céu fechado se abriu Que o céu fechado se abriu Que o Reino derrubou A nossa fé esperança Que o céu fechado se abriu Que o céu fechado se abriu Apareça Que o Teu nome cresce Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Apareça Que o Teu nome cresça Enche esse lugar Enche esse lugar Seu desprezo é Apareça Que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o Teu nome cresça Enche esse lugar Enche esse lugar Eu quero mais Eu quero mais Apareça Que o Teu nome cresça Só o nome dEle Só o nome dEle Oh Vamos, come por isso Hey! Apareça Que o Teu nome cresça Enche esse lugar Enche esse lugar Apareça Que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Espírito Espírito Vem com as Teus mãos Inclame por isso Que o Teu nome Que desce Como foi E Vem com as Teus mãos Vem me incendiar Ele prometeu Ele prometeu Ele prometeu E Enche-me De novo Santo Espírito, vem Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem comentei, percoce E encha-me de novo Eu navegarei Eu navegarei No oceano E ali adorarei Ao meu amado Do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida O meu amado, o meu salvador Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem comentei, percoce Vem, Senhor Vem, Senhor Eu quero mais E enche-me de novo Ele está aqui nessa noite Você pode clamar por Ele Ele está aqui nessa noite Você pode clamar por Ele Pedida Se um filho pedir ao seu pai Autoridade Autoridade Que desce como fogo Vem, Senhor 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 Amém. Mais uma última vez, diga Espírito. Espírito, Espírito, que desce como foi, bem como em Pentecostes. Espírito, Espírito. Espírito, Espírito, que desce como foi, bem como em Pentecostes. Espírito, Espírito, que desce como foi, bem como em Pentecostes. Espírito, Espírito, que desce como foi, bem como em Pentecostes. Espírito, Espírito, que desce como foi, bem como em Pentecostes. Enche cada homem, enche cada mulher, enche cada criança, enche cada um que entrou pela primeira vez. Enche aquele que está nos assistindo pela rede super, pelas plataformas sociais, enche aquele que entrou desesperado, enche aquele que entrou alegre. Enche o casal, em Pentecostes. Enche cada um, enche cada uma, vem Espírito Santo, sem você nós não somos nada mais com você. A glória de Jesus brilhará nesse lugar. A glória de Jesus brilhará nesse lugar. A glória, a glória, a glória, a glória, a glória. Espírito, Espírito, que desce como foi, bem como em Pentecostes. A glória, 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 a E deixe-me de novo Seja cheia do Espírito Santo Seja cheia Será arrebatada Num pisca de olhos Mas não descerá Mas a igreja Será arrebatada Num pisca de olhos Acontecerá Mas a igreja Será arrebatada Num pisca de olhos Acontecerá Mas a igreja Será arrebatada Num pisca de olhos Acontecerá Acontecerá Sejam cheios do Espírito Santo 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 Cada um, cada uma